Hoje eu tenho show do Zé Maru Hoje eu quero enamorar Convidar uma menina Seja loira ou moranilha Quero é beber e dançar Quero vestir-me a preceito Bote em chapéu a não faltar Por o meu cinto de couro E o meu melhor perfume A festa vai começar Seja a luz do avião Da vela ou da lavarina Ou até a luz da candeia A dançar encostadinhos De olho a braços, de beijinhos Debaixo da lua cheia Sou um boi apaixonado Sou um louco alucinado Doendo e namorado Como um currado de ceia E... E... E se digo outra vez Sou um louco alucinado Doendo e namorado Sou um cowboy português Seja a luz do lampião Da vela ou da pamparina Ou até a luz da candeia A dançar encostadinhos Dou abraços, de beijinhos Dou abraços, de beijinhos Debaixo da lua cheia Sou um cobóio apaixonado Sou um louco alucinado Um boema enganado Louco currado de saia Disse e digo outra vez Sou um louco alucinado Um boema enganado Sou um cobóio português Sou um louco alucinado Um boema enganado Sou um cobóio português